Bom, meu nome é Juan Corral, eu conheço Luiz através de uns amigos em comum, que era de uma banda que eu trabalhava, que eu trabalho com música há mais ou menos uns 10 anos. Conheci o Luiz através de uns amigos em comum, de uma banda chamada Aquária, que era do Rio. Eu era empresário dessa banda na época, que era uma banda na verdade que aqui no Brasil não ficou muito conhecida, mas no Japão eles venderam muitos CDs e tal. E o Luizinho era muito amigo do pessoal da banda, ele ajudou até a compor algumas coisas e depois a gente ficou muito amigo, porque ele era aqui de São Paulo, o pessoal da banda era do Rio. E o Luiz foi me mostrando os projetos dele e no que eu podia eu ia ajudando, já que eu trabalhava nesse mesmo meio, assim, que ele tava querendo começar a trabalhar. E foi quando eu chamei o Corby pra entrar no Maquinária, que era o festival que eu tava fazendo na época, que hoje em dia tomou uma proporção muito maior, mas ele foi uma das primeiras bandas, assim, confirmadas do festival, que eu acho que foi o que deixou ele muito feliz e tal. Que eu acho que foi um marco, assim, porque o Corby na verdade era um projeto até aquele momento e aí depois ele decidiu levar como uma coisa maior do que um projeto apenas. Até uma coisa pra vida dele mesmo. Eu acho que o som do Corby é uma coisa bem atual, porque até na época que ele fez a primeira versão do EP e tudo mais, até o Lucas, o Fresno, ficou interessado porque não tinha nada parecido aqui no Brasil. Tinha algumas coisas nos Estados Unidos, coisas e tal, o Dashboard Confessional, que era alguma City Anchor, que eram umas referências que o Luiz tem, no caso. E o Lucas, no caso, ele tava começando um tal B-Shop e tudo mais, então era uma coisa que aqui no Brasil ainda tava bem começando. E hoje em dia, por exemplo, o Lucas já lançou o disco e o Luiz já tá também pra lançar esse disco dele, que o Lucas com certeza também abraçou muito por causa dessa afinidade, assim, musical mesmo. Eu acho que eu acho que é uma coisa bem interessante. Até as participações todas que tiveram no primeiro EP, que foi o Nenê Altro do Dance of Days, que é um puta nome legal, assim, pro meio. O Yuri Nishida, que foi o cara que praticamente fundou o Gloria e o NX Zero. E todos eles abraçaram o projeto porque eles realmente gostaram, gostaram do Luiz como pessoa também. Todo mundo é amigo dele até hoje, a gente sempre se encontra e coisa e tal. A gravação do primeiro EP foi feita numa rua na 13 de maio, ali, no Bexiga. Tinha, meu, cheio de carros. Roubaram um. De quem que era? Do Luizinho. Claro. Obviamente. E, meu, tinha milhões de carros. Os caras foram escolher bem o dele. Bem no dia da gravação, saiu. A galera ficou desesperada, mas foi uma coisa não tão engraçada, mas hoje em dia dá pra falar que é uma história a se contar. Eu fiz todo o processo de pré, assim, eu que chamei ele pra vir aqui no estúdio, que eu conheci o Ti, que é o produtor que tá fazendo esse novo EP. E eu falei pro Luiz, eu falei, meu, é o cara perfeito pra você, pro que você tá buscando, pra sonoridade que você quer. Tipo, a melhor opção, até custo-benefício, a galera, tipo, a vibe e tal. Coisa que, pra ele, influencia bastante no trabalho dele como um todo. Porque, como é um processo bem longo pra criar um disco, ainda mais que ele fez praticamente tudo sozinho, é uma coisa que leva tempo. E se você não tiver a certa vibe pra fazer e continuar e dar sequência, é uma coisa complicada. Mas ele aqui, com certeza, pelo que eu vi, ele encontrou lugar certo e ele ficou 100% à vontade, assim. Coisa que dá pra ver no resultado agora das músicas. Que se compara com o primeiro EP, dá uma diferença monstruosa, assim. Então, eu acho que isso foi o... Tipo, a parte que eu tive... Culpa. A música que eu mais gosto, eu acho que é o Mundo ao Redor de Mim, porque ela foi a que abriu as portas, assim, pra tudo. Até pra um monte de shows que pintaram e pra... Bom, eu acho que pra basicamente tudo, pros convidados e tudo mais, foi... E eu acho que foi a principal, assim, carro-chefe. Então, eu acho que é um... Que é isso. Resumatou. Cara, valeu, obrigado. Valeu. Até a próxima. E aí Tchau. 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 Tchau.